Bom, gente, agora nós vamos resolver a questão 39 da prova do Magistério, formação para professores de matemática, do C. Eduardo, em janeiro de 2015. Então, ele dizia assim, considere todas as n possíveis sequências distintas formadas com as nove letras da palavra patatinha. Então, você tem a palavra que ele bota para pá, tá, ti, nhá. Muito bem. Em que cinco consoantes ficam sempre juntas. Então, vamos ver quantas consoantes. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. É isso? Nós vamos ter, em que há cinco consoantes. Então, na realidade, ele tem b, t, ti, nh. São cinco consoantes, mas duas são repetidas. Então, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco consoantes. Essas cinco consoantes, elas ficam sempre juntas. Então, vamos aqui pensar da seguinte forma. Vamos, eu tenho, eu tenho, eu tenho o A, certo? Eu tenho aqui, vamos começar pelo B. Eu tenho o B, o B, certo? O B. Então, eu vou colocar essas cinco consoantes aqui. Vamos pensar assim, ó. B, T, T, I, N, H. Então, eu coloquei as cinco consoantes. Na realidade, duas são repetidas. Eu peço essas cinco consoantes aqui. Ele quer que essas cinco consoantes fiquem juntas. Depois, eu fiquei com o A, eu tenho o A, que é a vocal, eu tenho o A, que é a vocal, eu tenho o I e eu tenho o A, certo? Então, eu tenho o A, A, I e A. O que ocorre quando, vamos imaginar, nesse momento, que essas metrinhas estejam exatamente desse jeito que está aqui. Eu tenho B, T, T, I, N, H. E esse bloco de letras, ele se movimenta aqui dentro, quer dizer, então ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, entre os dois A's, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Então, eu tenho uma situação assim, ó. Vamos botar esse aqui como pontinho. O pontinho, o A, o A, o I e o A. Onde esse pontinho está representando esse bloco de letras, onde esse aqui, ele vai correr aqui dentro, certo? Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Pode estar as duas letras, esse cara aqui. Então, na realidade, as situações que eu posso ter, esse bloco aqui, poderia estar assim. Vamos botar outra situação assim, ó. A, ponto, A, I, A. Eu poderia ter também assim, ó. A, A, ponto, I, A. Ah, eu posso ter A, A, I, ponto, A, enfim. Então, esse ponto, exatamente esse bloco, que ele vai correndo, ele vai se movimentando, como se movimentam as letras. Então, na realidade, se eu olhar para isso que está aqui, ó. Eu estou tendo aqui, o quê? Eu estou tendo uma permutação. Uma permutação. Uma permutação, onde eu estou considerando, nesse momento, isso aqui fixo. Então, vamos esquecer que está dando repetição. Estou considerando fixo. Então, eu tenho uma permutação de quantos elementos? De 1, que seria esse bloco. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma permutação de 5. Certo? Sendo que, nessa permutação de 5, volto a dizer, eu vou esquecer isso. Eu vou esquecer isso aqui. Isso aqui está fixo. Mas eu vou esquecer como se fosse uma coisa única que está girando. Está correndo aqui dentro. Olhando só para essas aqui. Tá? Posso dar isso aqui, ainda sem olhar para isso, como sendo uma permutação por repetição. Eu tenho 1, 2, 3 letras repetidas. São os 3 A. Então, eu tenho a permutação de 5 com 3 repetições. Com 3 repetições. Então, isso que está aqui, eu posso representar essa permutação de 5 com 3 repetições. Que, na realidade, para a gente, fazendo é 5 fatorial, dividido por 3 fatorial. Que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 3 vezes 2, vezes 1. Corta, corta. Eu tenho 20. Então, nós já até fizemos aqui as permutações de 5 com 3 a 3. Só que, esse grupo aqui, esse bloco, quando ele vai mexendo aqui, de cada posição dele, de cada posição que ele está aqui, 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 entre eles, nessa posição, ou nessa, ou nessa, entre eles, vai haver também permutação. Vai haver permutação entre eles. Então, essa permutação aqui, entre eles, certo? Quando eu olho, por exemplo, o B, o T, o P, o I, o N, o H, aqui eu vou ter permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas letras tem repetidas? Eu tenho o T só repetido, não é isso? O B, o I, o N, o H, não. Então, eu tenho permutação de 6 com 2 letras repetidas. Poxa, se em cada posição eu tenho exatamente esse valor, esse número, que eu sei que é permutação de C vezes a 2, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é isso? Dividido por 2, vezes 1, o que vai dar, bom, 6 vezes 5, 30, 30, que multiplica 12, que vai dar 0, vezes 2, 6, 360. Então, na realidade, em cada situação dessa, que são 20, eu tenho 360 mudanças nesse bloco. Então, o meu total, na realidade, vai ser permutação de 5 com 3 repetições, vezes a permutação de 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 2 repetições, que dá 20 vezes o 360, que nós fazemos a modificação 0, 2, vezes 0, 2, vezes 6, 12, 2, vezes 3, 6, e 1, 7. 7.200 maneiras de você escrever essas palavras. Então, a questão 39, nós vamos ter... Então, a questão 39, nós vamos ter... Então, a questão 39, nós vamos ter...